Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia, transmitido através do Facebook, através do YouTube e através do WhatsApp. E hoje nós celebramos São Tiago Apóstolo. Somos convidados também a sermos discípulos do Senhor, a assumir para nós o ensinamento trazido através da Palavra e concretizar o nosso dia. Então vamos fazer com que a Palavra ouvida seja transmitida nos nossos locais de trabalho, dentro das nossas casas, onde quer que a gente esteja no dia de hoje. Por isso eu convido você também a curtir, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, ou compartilhar também através do WhatsApp. A Palavra que é transmitida sempre é uma palavra que gera fruto no coração de alguém. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Nós vamos meditar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 ao 28. O texto diz assim, A mãe dos filhos Ezebedeu com os seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou, o que queres? Ela respondeu, Manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse, Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos? Quando os outros dez ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Sabeis que os chefes das nações as dominam, e os grandes fazem sentir o seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar. Palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos que curtem a palavra, que compartilham. Hoje nós, celebrando São Tiago, apóstolo, temos esse evangelho que nos fala desse pedido, nesta mãe dos filhos de Zebedeu, querendo que um se sente à direita e outro à esquerda. Mas nós vemos a atenção de Jesus a todo tipo de sentimento. Jesus não exclui os nossos pedidos. Ele vai racionalizando. Ele vai fazendo com que a gente possa se dar conta daquilo que nós estamos pedindo. Primeiro, Ele ouve. Jesus sempre está disposto a nos ouvir. E a partir do momento que nós vamos falando, nós vamos rezando, nós mesmos vamos nos dando conta daquilo que nós estamos dizendo. Por isso é importante a oração se colocar diante de Jesus, parar um pouquinho, fazer a meditação, porque é o momento também de racionalizar. Será que de fato é isso que nós queremos mesmo? Será que isso é o essencial para a minha vida? Por isso Jesus diz, o que queres? E aquela mulher diz que um dos meus filhos se sente a um à tua direita e a tua esquerda, para ficar pertinho de ti. E Jesus diz, não sabeis o que estáis pedindo. Acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem, podemos? E de fato Jesus diz, sim, vocês vão beber do mesmo cálice. Se tornando meus discípulos, vocês vão beber do mesmo cálice. Beber do mesmo cálice é fazer com que os pensamentos de Jesus se tornem os meus pensamentos. É fazer com que os projetos de Jesus se tornem os meus projetos. Isso é beber do mesmo cálice. Se nós queremos beber do mesmo cálice, se nós queremos comungar, se nós queremos fazer parte desta comunhão com Jesus, nesta comum união com Ele, então nós precisamos deixar de lado propósitos, projetos, desejos que são nossos, para assumir aquilo que Jesus está nos propondo. Isso é beber do mesmo cálice. Então, primeiro, se nós damos a resposta, sim, nós podemos, de fato, nós podemos. Mas, muitas vezes, nós vamos sofrer, inclusive na nossa própria carne, deixando de lado tantas ideias, tantos projetos nossos, porque agora nós assumimos, eu quero viver o projeto, que é o projeto do Cristo. Tantas e tantas vezes que a gente tem aquele desejo de dizer alguma coisa para alguém, eu preciso me calar e dizer, não, eu sou um promotor da paz. Tantas e tantas vezes que a gente tem vontade de dizer umas verdades ou fazer alguma coisa, não, agora eu preciso viver no amor, porque eu entreguei a minha vida ao Cristo, eu assumi essa nova postura, e é isso. Ser cristão é assumir uma nova postura a cada dia, é se deixar recriar, é se redescobrir, é sempre fazer com que a gente, em cada amanhecer, seja uma criatura nova. Hoje, ele está nos dando uma nova oportunidade, e ele nos ensina como nós devemos fazer isso, dizendo, bom, vocês ficaram chateados com eles, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, tem que ser aquele que serve, porque aos olhos de Deus e aos olhos do mundo, não há, não existe a mesma lógica. Aos olhos de Deus, aquele que serve, aquele que é humilde, aquele que é caridoso, esse sim que é grande. Aos olhos do mundo, muitas vezes, aquele que oprime, aquele que está no poder, aquele que dita a lei, esse é reconhecido como grande, mas aos olhos de Deus, não. Então, nós somos convidados a optar. Queremos estar no lado de Deus? Então, precisamos nos tornar mais servidores. Precisamos estar atentos às necessidades dos outros, das formas mais simples, dentro da sua casa. O fato de ajudar a sua mãe a lavar uma louça, ou a sua esposa, ou esposa, ou seja quem for, o fato de varrer a casa, o fato de juntar um objeto que caiu e entregar a pessoa, o fato de ajudar alguém a atravessar uma rua. Sei lá, as coisas são tão simples na nossa vida, e a gente busca coisas tão complexas para sermos santos. Não precisamos de coisas complexas. Precisamos, de fato, é de coisas muito simples. E aí nós somos convidados nesse dia, meus irmãos e irmãs. Viva bem as coisas simples, porque Deus hoje está nos dando uma nova oportunidade. E esta oportunidade é para que a gente possa recomeçar.